Continuam abertas as inscrições para a prova de Santo Onofre e pedestranismo no pós-final de semana aqui em Ana da Quara. A Rede Droga vem estar recebendo as inscrições ainda nesta semana. E agora o futebol. O Corinthians admitiu que está tentando mesmo negociar com a Roma para trazer Adriano, mas o presidente André Sanches adentrou que o clube não é nenhuma clínica de recuperação. O jogador viria emprestado por um ano. Se não der certo, existe um plano B, que poderia ser Liedson ou mesmo Jô, ex-corintianos. No São Paulo, o nome de Ricardo Oliveira voltou a ser mencionado. Como o jogador recebeu autorização do Aljazeera para passar as festas de finera no Brasil, o tricolor admite que um novo empréstimo pode ser facilitado. Mundial de clubes. O Internacional de Porto Alegre não teve dificuldade para vencer o Sônegan por quatro gols a dois, ficando assim com o terceiro lugar da competição. Alexandro foi destaque do time gaúcho, marcando três gols. Na partida que decidiu o título, a Internacional de Milão espantou a zebra africana e goleu Mazeme por três a zero. O time dos brasileiros Júlio César, Lúcio e Maicon conquistou o título mundial pela terceira vez. Aliás, a Inter ganhou tudo na temporada. Campeonato Italiano, Copa Itália, Liga dos Campeões e agora o Mundial de Clubes. Com o retorno da delegação do Inter a Porto Alegre, resta aguardar a posição da diretoria, se dispensa ou não o técnico Celso Roth, o que é mais provável. Dorival Junior aparece como o nome preferido, mas será difícil ele deixar o Atlético, ainda mais agora que o Clube Mineiro contratou o veterano atacante Magno Arvos junto ao Ceará e surpreendeu, levando também Richardson do São Paulo, que quase foi para o time Caioca, mas está no Atlético de Minas.